AgroRecord, oferecimento Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. O primeiro caso de gripe aviária aqui no estado foi confirmado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. A doença foi detectada em uma ave silvestre da espécie popularmente chamada de cisne de pescoço preto, encontrada na estação ecológica do Taim, na região sul do estado. A estação foi fechada para visitantes. Confira agora nas notícias do água. Além do Rio Grande do Sul, foram registrados mais dois casos em aves silvestres, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e um no município de Piuma. Com as novas notificações, o Brasil tem 13 casos confirmados de influência aviária em seis espécies de aves silvestres, a maioria registrada em cidades do Espírito Santo. Na semana passada, o MAPA declarou estado de emergência zoosanitária em todo o território nacional, em função de casos de gripe aviária detectados em aves silvestres. A medida, de acordo com a pasta, teve como objetivo evitar que a doença chegue à produção comercial de aves, além de preservar a fauna e a saúde humana. A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado publicou no Diário Oficial, nesta semana, uma instrução normativa que estabelece as regras mínimas de biosseguridade nas granjas de suínos para fins comerciais no Rio Grande do Sul. As normas dizem respeito à estrutura e isolamento de galpões, barreira sanitária, embarcadouro e desembarcadouro, ingresso de pessoas e veículos na área interna da granja, armazenamento e transporte de ração e insumos. Um crescimento de mais de 30% na receita das exportações brasileiras de carne suína fresca, refrigerada ou congelada, deram um alento aos produtores. Os negócios renderam mais de 837 milhões de dólares no primeiro quadrimestre. O Rio Grande do Sul teve o melhor desempenho entre os estados exportadores neste período, com um faturamento de 206 milhões de dólares no período, um aumento de 44,1% em comparação ao mesmo período do ano passado e participação de 24,6% nos embarques nacionais, conforme dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. A abertura da safra da citricultura ocorreu na última sexta-feira, em Liberato Salsano, maior produtor de laranjas do estado. Mas o cenário não é animador para os citricultores. Os dados preliminares da região apontam que este ano houve redução de 300 hectares de área de cultivo e queda de produtividade de mais ou menos 40% em relação à safra de 2022. Como resultado, a colheita deve cair quase a metade, de 28 mil toneladas em 2022, para em torno de 15 mil este ano. AgroRecord. Oferecimento Senar. Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento.